O título de regularização de lote urbano, título já, está sendo oferecido gratuitamente para mais de mil famílias em Rolim de Moura. Basta preencher alguns requisitos básicos. Quem tem direito ao título já? Aquela pessoa que tem uma escritura que está no nome do município de Rolim de Moura, não foi escriturada ainda no nome de ninguém, está no nome do município de Rolim de Moura, mas existe um contrato que essa pessoa comprou esse terreno de alguém e assim sucessivamente, a cadeia dominial do contrato, então essa pessoa vai trazer toda a documentação que ela tiver, a renda familiar tem que ser até cinco salários mínimos, o imóvel não pode ser maior do que mil metros quadrados, Essa pessoa não pode ter, por exemplo, se eu que estou pleiteando o título já, eu não posso ter outro imóvel escriturado no meu nome, no caso, porque é para beneficiar pessoas que não têm condições, então se a pessoa tem outro imóvel é porque ela tem condição de escriturar no nome dela o imóvel que ela reside. Isso é uma parceria entre o município de Rolim de Moura, o governo do estado de Rondônia e o tribunal de justiça, que fez um convênio com os cartórios e para beneficiar essas pessoas, dando o direito delas terem o documento dos seus imóveis regular, então a taxa do cartório, todas as custas cartorárias, elas foram bem reduzidas. Os documentos pessoais também deverão ser apresentados para a emissão do documento, a secretária de fazenda também lembra que em casos de dúvidas, os moradores devem procurar o setor de cadastro da prefeitura. O mesmo vale para as pessoas que já se inscreveram em anos anteriores e que ainda não foram contemplados pelo programa. O que é mais importante esclarecer, se ainda ficou com dúvida, vem até a prefeitura, tem uma equipe preparada para receber todo mundo, receber a documentação e analisar vendo o documento que a pessoa traz, porque daí vai ter um parecer mais eficaz, mais correto ainda. Quantos títulos estão sendo oferecidos e quantos já procuraram a prefeitura para regularização? Nós estamos oferecendo mil títulos, hoje nós temos cerca de 200 processos aptos já para ser realizado, ser confeccionado o título e que estão em trâmite. Mais de 100 pessoas já nos procuraram para abrir novos processos, pessoas já que passaram por uma análise prévia da nossa equipe e que aparentemente vai ser beneficiado com o título. E mais de 100 pessoas que já tinham processos abertos, isso é bem importante. Quem tem já processo do outro programa que teve nos anos anteriores, procure para dar continuidade ao seu processo, atualizar a sua documentação e dar continuidade no trâmite, porque precisa atualizar a documentação. Nós temos que atender alguns prazos pelo convênio com o governo do Estado, nossa meta é de 200 títulos por mês, então a gente pensa que até o final do ano a gente vai estar fechando, atingindo essa meta e atingindo os mil títulos. Se houver demanda ainda, nós já temos um parlamentar que já se prontificou em alocar mais recursos para a gente dar continuidade nesse programa.